Olha, eu não estou me queixando, não. Com a sua ajuda, eu estou só à beira de morrer de fome. Você fez muita gente pobre. Eu sei, eu sei, não é nenhuma vergonha ser pobre. Mas também não é nenhuma honra. E é que teria de mal que eu tivesse uma furtozinha assim, bem pequenininha. E é que teria de mal que eu tivesse uma furtozinha assim. Casa lá no alto da rua, pro povo todo admirar. É todo mundo olhando pro meu portão. Com uma escada linda só pra subir e outra descendo pro porão. E mais uma só pra ostentação. O meu quintal tem tanto pato e galinha. Ai, que não param de gritar. Todo dia a visão que o sol nasceu. E é um tal de... E é um tal de... Um coro que parece anunciar que o dono do quintal preenriqueceu. Eu... Ah, se eu fosse rico. Darariru, 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 dirurá. Eu passava o dia no bem bom. Se eu tivesse o meu milhão, Ah, eu não dava duro. Darariru, 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 dirurá. Ah, se eu fosse rico como um rei. Eu não trabalhava como um cão. Ah, minha esposa. A esposa volta sempre com sorriso assim, Feito dona de pensão. Mal serviu o almoço e já teve jantar. Fazendo planos pra nossa ceia com que tu te sai. Ai, quanta carne, quanto pão. Dozias de empregadas pra ajudar. E a vizinhança vem bater na porta atrás de mim Pra pedir os meus conselhos E eu ouvindo a multidão Por favor, seu Teve Diz pra mim, seu Teve E eu prometo meditar na solução E no fim não faz diferença A bobagem que eu falar Gente rica sempre tem razão Se eu fosse rico assim Com o tempo pra mim Eu ia rezar, meditar Entrar na sinagoga E não mais sair Pra discutir o grande livro sagrado E com o caminho conversar E perder a hora de dormir Ah, se eu fosse rico Nararirurá, nararirurá, narirurá Eu passava o dia no leimão Se eu tivesse o meu milhão Ah, eu não dava tudo Nararirurá, nararirurá, nararirurirurá Deus de toda a força e do perdão Que fizeste a luz e a escuridão Vê se encontra aí uma solução E me entrega o meu milhão Ah! Aplausos Aplausos